Boa, vizinho. Pode dormir, bora. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de... Que negócio de boi é esse, minha irmã? Boi, boi, boi. Que negócio de boi? Tu não pode ver a gente falando de boi que tu já pensa que é tu. Eu tô falando contigo, não. Ah, macaca. Eu sou boi? É. Costurei a vaca. Tinha me chamado de boi. Pega esse menino. Eu não posso tá falando com... Eu tô falando com o cachorro. Eu posso falar com o cachorro pra dormir. Aí eu chamo boi, boi, boi. Aí o que eu tô falando é contigo. Minha irmã de Deus. Olha lá. Depois eu vim correndo, filmando aqui. Começo a chamar o cachorro de boi. Não pode ser, minha irmã. Porque ela fica desconfiada. Eu tava cantando a música. Aí que o pessoal tava te chamando. Pois não é. Viu falar boi, boi, boi. Depois eu tava te chamando. Pois é, minha irmã. Mas eu tô aqui. Não sou boi não, minha irmã. Não sou boi. Não sou touro. Eu sou o Jair. Sou o Jair. Meu nome é Jair. Que assume que é melhor. Que assume. Que assume. Um. 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 Um.